Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. Poça de lama. Hoje está chovendo, por isso a Peppa e o George não podem brincar lá fora. Papai, parou de chover, podemos brincar lá fora? Está bem, vocês podem ir. A Peppa adora pular em poça de lama. Eu adoro poça de lama. Peppa, se você pular em poça de lama, tem que calçar a sua bota. Desculpe, mamãe. O George também gosta de pular em poça de lama. George, se você for pular em poça de lama, também tem que calçar a sua bota. A Peppa gosta de cuidar do seu irmãozinho George. George, vamos procurar outras poças. A Peppa e o George estão se divertindo muito. Ela achou uma poça pequena. O George achou uma poça grande. Olha, George. Ali tem uma poça bem grande. O George quer ser o primeiro a pular na poça grande. Não, George. Tem que ver se é seguro para você. Ótimo, é seguro para você. Desculpe, George. É apenas lama. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Vem logo, George. Vamos lá em casa mostrar ao papai. Minha, nossa! Papai, papai! Adivinha o que estávamos fazendo? Deixa eu pensar. Assistindo televisão? Não, não, papai. Tomando banho? Não, não! Já sei. Vocês estavam pulando em poças de lama. É, papai! Nós estávamos pulando em poças de lama. E veja a bagunça que fizeram. E? Tudo bem. É apenas lama. Vamos limpar depressa, antes que a mamãe veja a bagunça. Papai, quando estivermos limpos, será que você e a mamãe vêm brincar também? Sim, todos nós podemos ir brincar. A Peppa e o George calçaram as suas botas. A mamãe e o papai calçaram as suas também. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. Todos gostam de ficar pulando em poça de lama. Papai, olha só. Veja a bagunça que você fez. É apenas lama. É apenas lama. Onde está o Sr. Dinossauro? O brinquedo favorito do George é o Sr. Dinossauro. Dinossauro. Ele adora o Sr. Dinossauro. Às vezes, o George gosta de assustar a Peppa com o Sr. Dinossauro. Ai, mas que medo! Na hora do jantar, o Sr. Dinossauro senta ao lado do George. O que foi isso? Foi você, George? Ou foi o Sr. Dinossauro? Dinossauro. Na hora do banho, o George toma banho com o Sr. Dinossauro. Boa noite, Peppa. Boa noite, mamãe. Boa noite, George. E boa noite, Sr. Dinossauro. Quando George vai dormir, o Sr. Dinossauro vai para a cama com ele. A brincadeira favorita do George é jogar o Sr. Dinossauro para cima e pegá-lo quando ele cai de volta. A Peppa e o papai estão jogando damas. Ganhei, papai! Ganhei! Oh! Muito bem, Peppa. O que foi, George? George, o que aconteceu? Dinossauro. George, você perdeu o Sr. Dinossauro? O George perdeu o Sr. Dinossauro. Não se preocupe, George. Vamos achar o Sr. Dinossauro. É uma tarefa para um detetive. Papai, o que é um detetive? Um detetive é uma pessoa muito importante que sabe achar as coisas. Eu, eu! Eu sei achar as coisas também! Está bem, Peppa é a detetive. George, sou a detetive, tá? Vou ajudá-lo a achar o Sr. Dinossauro. Talvez a detetive devesse fazer algumas perguntas para o George. George, onde está o Sr. Dinossauro? O George não sabe onde está o Sr. Dinossauro. A detetive pode tentar achar onde está o Sr. Dinossauro. Já sei! Já sei onde está! O George sempre toma banho com o Sr. Dinossauro. Então, o Sr. Dinossauro está na banheira. O Sr. Dinossauro não está na banheira. Já sei! Já sei onde está o Sr. Dinossauro! O George sempre leva o Sr. Dinossauro para a cama à noite. Então, deve ser aqui que ele está. O Sr. Dinossauro não está na cama do George. O que vocês acham de procurarmos no jardim? É, no jardim! Era isso que eu ia dizer. Onde será que está o Sr. Dinossauro? É muito difícil achar o Sr. Dinossauro. Ah, não conseguimos achar o Sr. Dinossauro. George, você adora jogar o Sr. Dinossauro para cima. Será que desta vez você jogou o Sr. Dinossauro bem alto? Olhe ele ali! Olhe ele ali! Olhe ele ali! Eu vim primeiro! Muito bem, Peppa. Você é muito boa, detetive. Dinossauro! O George está tão feliz de ter achado o Sr. Dinossauro! Talvez não seja boa ideia brincar com dinossauros perto de árvores. Dinossauro! Melhor amiga A Peppa está esperando o Suzy, sua melhor amiga. Olá, Suzy! Olá, Peppa! A Suzy veio brincar com a Peppa. A Peppa adora a Suzy. A Suzy adora a Peppa. Elas são as melhores amigas. Peppa, por que vocês duas não brincam no seu quarto? Tá bom, mamãe! O George também quer brincar. A Peppa e a Suzy adoram brincar no quarto da Peppa. E o George também. Não, George! Esse jogo é só para meninas grandes. Vou brincar com seus brinquedos. A Peppa e a Suzy querem brincar sozinhas. Eu sou uma princesinha encantada. Vou balançar minha vara de condão. E transformar você num sapão. O George não gosta de brincar sozinho. O George também quer brincar. Não, George! Estou brincando com a Suzy. Você tem que brincar em outro lugar. O George quer brincar com a Peppa. Ele está se sentindo sozinho. George, preciso de ajuda. Estou fazendo biscoito com chocolate. Alguém vai ter que lamber a tigela. O George gosta de ajudar a mamãe a fazer biscoito. Mas gosta mais de brincar com a Peppa. Vou ser uma enfermeira. E eu vou ser uma médica. Mas quem vai ser o nosso paciente? George! A Peppa e a Suzy adoram brincar de médica e enfermeira. E o George também. A Peppa escuta o peito do George. Agora, George, respire bem fundo. E tuça. Eu acho que seu coração está machucado. Vou botar um curativo. Abra bem a boca. A Suzy tira a temperatura do George. Nossa! Está muito, muito quente. Eu acho que vai ter que ficar de cama uns três anos. Papai veio buscar o George. Ah, não. O que é que o George tem? Não se preocupe, é brincadeira. O George é nosso paciente. Ah, eu entendi. Ele pode receber visitas? Só por pouco tempo. Ele pode ficar cansado. Biscoito! Sim, são para o George. São os remédios dele para ele se sentir melhor. Com licença, doutora. Pode me ajudar? Minha barriga está doendo. Faz cócegas. Ele está roncando muito. Eu acho que você está com fome, papai. Então, acho que preciso comer muitos biscoitos para melhorar. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. A Peppa e a sua família estão visitando a vovó e o vovô. Oi, vovó! Oi, vovó! Oi, bovó! Oi, bovô! Olá, meus amores. Entrem. Temos uma surpresa. O que é? Temos um bichinho. Conseguem adivinhar o que é? Dinossauro? Não, não. Não é um dinossauro. Venha o ver. A vovó e o vovô têm um papagaio novo. Peppa, George, esse é o nosso papagaio. O nome dela é Polly. Polly linda! Polly linda! Uau! Sou muito inteligente! Sou muito inteligente! Mamãe, por que Polly sempre imita tudo o que a vovó fala? É isso que os papagaios fazem. Vou mostrar. Olá, Polly! Olá, Polly! Mas que graça de papagaio! Mas que graça de papagaio! Vamos, queridos! Está na hora do chá. Peppa, George, venham. Tem bolo de chocolate. Estou indo, vovó! A Peppa e o George adoram comer bolo de chocolate. Mas hoje estão com pressa para voltar e brincar com Polly e o papagaio. Acabei! Mas como são barulhentos! Vovó, será que podíamos levantar para ver a Polly e o papagaio? Tem certeza de que já acabaram de comer o bolo? Então, podem ir! Oba! George, diz alguma coisa para a Polly. O George está com um pouco de vergonha. Olá! 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 A Peppa e o George estão adorando brincar com a Polly e o papagaio. Eu sou a Peppa. Eu sou a Peppa. George, diz alguma coisa. A Peppa e o George estão fingindo que são papagaios. Sou o Polly e o papagaio. A Peppa está pensando em outra coisa para dizer a Polly e o papagaio. Eu sou muito barulhenta. Eu sou muito barulhenta. Peppa? George? Estavam brincando com a Polly? Sim, vovó. Polly é um papagaio tão doce. Sim, vovó. Sou muito inteligente. Eu sou muito barulhenta. Eu sou muito barulhenta. Peppa. Minha nossa! Ah! Esconde, esconde A Peppa e o George estão brincando de esconde, esconde É a vez do George se esconder Ele tem que achar logo um lugar antes da Peppa acabar de contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pronto, George, lá vou eu A Peppa tem que achar onde o George está escondido Achei você A Peppa achou o George George, foi muito fácil achar você, sabia? Agora é a vez da Peppa se esconder Um, três Eu ajudo o George a contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Pronto, George, pode abrir os olhos O George tem que achar onde a Peppa está escondida A Peppa não está escondida debaixo da mesa George, por que não procura lá em cima? A Peppa não está escondida debaixo da cama Que barulho estranho foi esse? A Peppa não está atrás da cortina Aquele barulho estranho de novo O que pode ser? O George achou o esconderijo da Peppa O George me achou Agora é o papai que se esconde Ah, eu acho que o George deve ir de novo Mas papai, o George não se esconde muito bem Acho que agora vai se esconder melhor Feche os olhos e comece a contar Um Dois Três A Peppa vai achar o George facilmente Cinco Seis Vem até aqui Sete Oito Nove Dez Pronto, agora lá vou eu Ele não está escondido debaixo da mesa Mas o George sempre se esconde debaixo da mesa Por que você não procura lá em cima? Eu já sei onde ele está Ele está na cesta de brinquedos Oh O George não está na cesta de brinquedos Onde ele pode estar? A Peppa não consegue achar o George em lugar algum Papai, eu não consigo achar o George em lugar nenhum Puxa vida Onde será que ele pode estar? Na verdade Eu acho que tem alguma coisa sobre o George neste jornal George Achei você Mas George Que bom lugar para se esconder O George estava o tempo todo escondido atrás do jornal do papai A escolinha A escolinha A Peppa e o George vão para a escolinha É o primeiro dia do George George Está animado para ir à escolinha? Papai Será que o George não é muito pequeno para ir à minha escolinha? Ele vai ficar bem, Peppa Você e o senhor dinossauro farão companhia para ele Dinossauro Dinossauro Mas eu quero brincar com as crianças grandes E não com o George e seu dinossauro Puxa A Peppa não quer que o George vá para a sua escolinha Chegamos Papai Tem certeza mesmo que o George já pode? Ele vai ficar bem Então tá bem Ele pode vir Tchau A madame Gazela toma conta das crianças da escolinha Olá Esse é o meu irmãozinho George Olá, George Eu gostaria de ter um irmãozinho como o George Mesmo? Olá, tudo bem? Eu sou o Danny Isso aí é um dinossauro? É só um dinossauro de brinquedo Dinossauro Brilhante Dinossauro Ah, mas que medo Isso é brilhante O George é meu irmãozinho Ele é brilhante A Peppa está orgulhosa de seu irmãozinho George Por que não mostramos ao George como fazemos uma pintura? Sabe, o George não pinta muito bem Então por que não o ajuda? Sim Eu sou muito boa Vou mostrar a ele como pintar uma flor George Hoje vou ensinar a você como se pinta uma flor, tá bom? Primeiro pinta um grande círculo Não, George Não é com essa cor Agora pinte as pétalas da flor George O formato não é esse Agora pinte a haste e as folhas Perfeito George, você fez tudo errado Ora, o que temos aqui? Eu pintei uma flor linda Muito bem, Peppa E o George pintou um dinossauro Dinossauro Brilhante Acho que os desenhos da Peppa e do George devem ir para o mural Peppa, você deve ter muito orgulho de seu irmãozinho Tenho sim Está na hora de ir para a casa e os pais das crianças chegaram para apanhá-las O George pode vir de novo? Pode E pode também fazer um outro desenho lindo O que vai pintar na próxima vez, George? Dinossauro Um outro desenho de dinossauro? Então talvez você possa nos ensinar a pintar um dinossauro Brilhante É Brilhante 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 Bolhas Brilhante Brilhante A Peppa e o George estão tomando suco de laranja Mas que porquinhos barulhentos George, olha só quantas bolinhas George, eu sei fazer bolhas maiores A Peppa está fazendo bolhas no seu suco Bolha! O George também quer fazer bolhas Peppa, George, sabem que com comida e bebida não se brinca Desculpa, papai Peppa, se gosta de bolhas, por que não brinca com líquido de bolhas? Isso, meu líquido de bolhas George, vamos fazer bolhas no jardim? A Peppa vai ensinar ao George a fazer bolhas Primeiro, você coloca a varinha no líquido Depois, respira fundo e sopra Bolha! George, agora é a sua vez Coloca a varinha no líquido Agora tira Respira fundo E sopra! O George está se esforçando, mas está ficando sem fôlego George, você não soprou muito forte ainda Eu sei como o George pode fazer bolhas Põe a varinha no líquido Depois levanta ela E balança Bolha Fica até melhor se você correr Espera por mim O George está se divertindo fazendo bolhas E a Peppa está se divertindo estourando elas Eu adoro bolhas Puxa vida, o líquido de bolha acabou Papai! Mamãe! O líquido de bolha acabou Não tem problema, Peppa Eu tive uma ideia Mamãe, por favor, pegue um balde Claro, papai Peppa, pegue sabão Tá bem, papai E George, pegue a minha raquete de tênis Um balde? Um pouco de sabão? Uma raquete de tênis? O que o papai vai fazer? Primeiro, eu preciso da água Depois do sabão E agora a raquete de tênis, por favor Obrigado Agora olhem só Oh! Nossa! O papai fez a sua própria bolhinha de sabão Vamos lá, pessoal Cuidado, papai Pode escorregar e cair Eu estou bem Papai, você está bem? Sim, eu estou ótimo Tio! Uau! O papai fez a maior bolha de todas Puxa vida Entornei todo o líquido de fazer bolhas Agora não podemos mais fazer bolhas Mas podemos brincar de pular em poça de lama Olhem! O líquido de bolhas do papai formou uma poça grande de lama Viva! A Peppa adora ficar pulando em poça de lama Olhem! O líquido fez a poça fazer um monte de bolhas A Peppa adora ficar pulando em poça de lama que faz bolhas Todos adoram ficar pulando em poça de lama que faz bolhas A Peppa e seus amigos vão para a escola hoje Cada criança tem o seu próprio gancho para pendurar o casal Hoje temos uma nova aluna Emily Elefante Oi, Emily! Olá! A Emily é um pouco tímida Quem quer mostrar a Emily onde ela pode pendurar o casaco? Eu! Eu só preciso de um Peppa, mostre a Emily onde ela pode pendurar o casaco Sim, Madame Gazela Cada um tem o seu próprio gancho Esse daqui é o seu, Emily A Emily está pendurando o casaco no seu próprio gancho E agora, Emily? O que quer fazer hoje? Pintura, massinha ou blocos de construção? Hum, eu não sei Acho que blocos de construção E o resto de vocês? Pintura, massinha ou blocos de construção? Blocos de construção! Nossa, mas como esses blocos fazem sucesso Todos querem sentar perto da Emily Elefante Emily, é para você colocar um bloco em cima do outro Assim, ó É melhor se colocar um do lado do outro Não, é assim, Emily Não, o certo é assim, Emily Não, Emily, é assim Vocês todos estão ajudando muito Mas, Emily, como você brincaria com os blocos? Hum, não tenho certeza Acho que eu faria assim Uau! A Emily Elefante brinca bem com os blocos Está na hora do recreio Viva! Emily, você quer ir brincar lá fora com os outros? Quero sim Alguém? Alguém pode mostrar a Emily onde se brinca? Sim, Madame Gazela No recreio, a Peppa e seus amigos brincam no jardim da escola Mas que barulheira Rebeca, vamos ver quem grita mais alto? Está bem Eu sou a primeira Isso foi bem alto Agora é a vez da Zoe Agora é a Suzy Agora é o Danny Isso foi muito alto Minha vez! É minha vez Minha vez A Peppa foi quem gritou mais alto Emily, é a sua vez Não sei se devo Por favor, Emily Está bem Vou tentar Puxa vida, como isso foi alto Uau! Faz de novo A Emily não está mais tímida Emily, vamos fazer a minha brincadeira favorita? Qual é a sua brincadeira favorita? Pular em poça de lama! Também é minha brincadeira favorita A Peppa adora ficar pulando em poça de lama A Emily adora ficar pulando em poça de lama Parece divertido Oba! A Madame Gazela adora ficar pulando em poça de lama Todos adoram ficar pulando em poça de lama Emily, você gostou do seu primeiro dia na escolinha? Sim, Madame Gazela E vejo que fez vários amigos novos Fiz! A Emily Elefante é minha amiga E também é minha amiga E minha E minha E minha Emily, de quem você gosta mais? Hum, eu gosto Da Suzy, do Danny, da Zoe, da Rebeca, do Pedro e da Peppa O feriado da Polly A vovó e o vovô vão viajar no feriado Eles vão deixar a Polly Papagaio na casa da Peppa Para a Peppa e o George cuidarem dela Olá, pessoal Olá, vovô Olá, vovó A Polly está muito animada de passar o feriado com a Peppa e o George Oi, Polly Olá, Polly A Polly imita tudo o que dizem O que tem na mala da Polly, vovó? Isso é a comida da Polly George, adivinha qual é a comida preferida da Polly? Bolo de chocolate Não, não é bolo de chocolate Polly gosta de alpiste Alpiste! Posso dar comida a ela, vovó? Posso dar... Pode É muito importante não dar comida demais a Polly Tá bom, vovô Vovô, a Polly pode sair da gaiola? Pode Mas você tem que fechar todas as portas e janelas para a Polly não fugir Tá bom, vovô Então tchau, Peppa Tchau, George Tchauzinho, vovó Tchauzinho, vovó Tchauzinho, vovó Tchauzinho, vovó Aceita uma xícara de chá? Aceita uma xícara de chá? O alpiste da Polly está com George George, tem alpiste demais A Polly vai ficar enorme e estourar que nem um balão Pou Estourar que nem um balão Que barulho é esse? Sorvete Sorvete, oba Ih, puxa O George esqueceu de fechar a porta Sorvete Sorvete É a Dona Coelha, a sorveteira Olá, Mamãe Pig Olá, Dona Coelha Quatro sorvetes, por favor Obrigada, Dona Coelha George, você esqueceu de fechar a porta A Polly deve ter fugido Não se preocupe, Peppa Eu tenho certeza de que a Polly está lá dentro A Polly não está aqui A Polly fugiu A vovó e o vovó vão ficar muito tristes O que acham de procurarmos no jardim? Olhem, o que é aquilo? O que a mamãe viu no jardim? É a Polly Viva! Mas papai, como vamos fazer a Polly descer da árvore? Não se preocupe, Peppa Eu vou pegar a Polly Vamos, Polly Aceita uma xícara de chá? Ah, não A Polly voou mais para cima da árvore Ah, puxa Cuidado, papai Não vai cair da árvore como você sempre cai, viu? Não se preocupe, Peppa Eu vou tomar cuidado Vamos lá, Polly Alpiste! Onde será que o George vai? O George pegou o alpiste da Polly A Polly adora comer alpiste O George fez a Polly descer da árvore Viva! Que barulho é esse? O celular do papai está tocando O quê? Alô? Oh, vovó Pig Olá, papai Pig Será que eu posso falar com a Polly? Sim, é claro Alô, Polly Seu feriado está divertido Alô, Polly Seu feriado está divertido O passeio do Ted O passeio do Ted Sim, eu vou levar o Ted Dinossauro Se levarem seus brinquedos Vão ter que tomar conta deles Tá bom, mamãe Estamos prontos? Sim, papai Então vamos lá Dinossauro! O George esqueceu o senhor dinossauro Ah, George Tem que cuidar melhor do senhor dinossauro Dinossauro! Todos vocês têm certeza De que não esqueceram mais nada em casa? Sim, papai Ted! Eu esqueci o Ted Onde você deixou o Ted? Acho que foi em cima da mesa da cozinha Peppa Você tem que cuidar melhor do Ted Ted! Lá vamos nós de novo Todos prontos? Sim, papai Lá vamos nós! Esta é a área de piquenique Chegamos Viva! Adoro este lugar para piquenique Ele é tão tranquilo e sossegado É a Zoe com seu pai O senhor zebra, o carteiro Olá, senhor zebra Trouxe o nosso correio? Hoje não tem entrega Hoje é a minha folga Ney! Nós vamos fazer um piquenique Nós também Já sei Por que não fazemos um grande piquenique? Isso! Mas que piquenique divertido Mamãe, o George e eu podemos levantar para brincar com a Zoe? Sim, Peppa Zoe, eu trouxe o meu Ted Eu trouxe o meu macaco O, o, o Dinossauro! Tem um conjunto de piquenique de brinquedo Vamos brincar de piquenique? Ah, são os patos Eles sempre aparecem quando fazemos um piquenique Olha, tem suco de laranja de mentirinha E tem bolo de mentirinha também É, é bolo de mentirinha E é muito bom Puxa, acho que os patos não querem bolo de mentirinha Ah, puxa Assim então sobra mais para o macaco Para o senhor dinossauro e para o Ted Hum, que delícia O, 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 o O macaco diz É o melhor bolo do mundo Peppa, George Hora de ir embora Tchauzinho, Zoe Tchauzinho Estamos prontos? Sim, papai Nós também temos que ir, Zoe Sim, papai Xícara, pires, macaco, Ted Oh, não Você não devia estar aqui, Ted A Peppa esqueceu o Ted dela De novo A Peppa e sua família chegaram em casa Ah, já dirigi bastante por hoje Agora só quero relaxar Pôr os pés para cima E assistir um pouco Ted Eu esqueci o Ted Ah, Peppa Agora o papai vai ter que dirigir de volta Até o local do piquenique Ah, sim, é claro É o senhor zebra O carteiro Eu achei que hoje fosse a sua folga, senhor zebra E é a minha folga Mas a Zoe tem uma entrega muito especial Para a senhorita Peppa Toma aqui, Peppa O que é? É o Ted Você esqueceu o Ted E nós trouxemos ele para casa Obrigada, Zoe Eu acho que o Ted fez um passeio bem agitado Mas, Peppa Você precisa cuidar melhor dele Tá bom, mamãe Você é um Ted muito levado Você tem que prometer para mim Que nunca mais vai desaparecer de novo Desculpa, Peppa Eu prometo Mistérios A Peppa e sua família estão assistindo ao seu programa favorito Detetive Batata Eu sou o Detetive Batata Mundialmente famoso Me ajude, detetive Não consigo achar minha flor em lugar nenhum Sua flor está em cima de sua cabeça Obrigada, senhor detetive Essa foi fácil Eu também faço isso Eu tenho certeza que faz, Peppa Papai, quando eu crescer Eu quero ser uma detetive mundialmente famosa O George também quer ser detetive Se vocês vão ser detetives Os dois precisam de chapéus Detetive sempre usa chapéu Agora sim, vocês parecem detetives Precisamos de uma daquelas coisas engraçadas Que faz tudo parecer grande Uma lente de aumento Acho que tem uma na gaveta da cozinha Aqui está Uma lente de aumento de verdade Uau! Como funciona? Posicione na frente de alguma coisa E ela parece maior A lente de aumento faz o peixinho parecer grande Posso tentar? Uau! A lente de aumento faz o olho do George parecer muito grande Agora vocês detetives só precisam de um mistério para desvendar Papai, o que é uma história? É uma história de mistério que os detetives são bons em desvendar Como achar coisas perdidas Já sei Já sei Nós podemos encontrar o dinossauro do George Ele está sempre perdido por aí Dinossauro! O senhor dinossauro não está perdido Que tal os seus óculos, papai? Você sempre perde eles também Acho que hoje não Eu estou com os óculos, crianças Não é justo Não tem nenhuma história Quer que eu faça um mistério para vocês? Sim, por favor O papai vai fazer um mistério Pronto O que tem na mesa? O peixinho O Teddy Uma caixa de surpresa E o senhor dinossauro Isso mesmo Agora olhem bem e tentem se lembrar de tudo O peixinho O Teddy A caixa de surpresa E o senhor dinossauro Decoraram tudo? Sim Então está bem Agora vocês têm que sair um pouquinho Eu chamo quando estiver pronto Parece que o papai agora está subindo as escadas E agora está descendo de novo Está pronto Agora vocês já podem entrar Falta uma coisa em cima da mesa Sabem o que é? O senhor dinossauro está aí O peixinho A caixa de surpresa Então, o que falta? Ah O Teddy Isso mesmo O Teddy não está aí Muito bem, Peppa e George Foi muito fácil para nós Somos detetives muito famosos Ah, mas isso é apenas meio mistério Onde está o Teddy? Ah, eu não sei Crianças, o que são essas coisinhas no chão? São migalhas de bolo A lente de aumento faz as migalhas ficarem fáceis de se ver Será que o Teddy, por acaso, andou comendo bolo? E todas as migalhas vêm por esse caminho O Teddy andou comendo muito bolo As migalhas vão na direção do quarto da Peppa e do George Ah, as migalhas acabaram Como vamos achar o Teddy? Me faz umas perguntas Mas eu só vou responder sim ou não Tá bom O Teddy está nesse quarto? Sim O Teddy está na cama do George? Não O Teddy está lá pra cima? Sim O Teddy está na minha cama Viva! O mistério foi desvendado Você ainda quer ser uma detetive quando crescer, Peppa? Ser uma detetive é bem difícil Da próxima vez, quero ser aquela que faz todo o mistério Assim como você fez, papai O amigo do George A Peppa e seus amigos estão no parquinho A Peppa, a Suzy e o Teddy estão no carrossel Estão prontos? Prontos! Então vamos lá Mais rápido! O George ainda é muito pequeno para o carrossel Ele está brincando no balanço A Rebeca e seu irmãozinho Richard estão chegando Olá, pessoal! Olá! Eu posso andar no carrossel também? Pode subir, Rebeca Vamos andar muito, muito rápido! O Richard também quer andar no carrossel Se o Richard subir A gente não vai mais poder andar tão rápido O Richard pode brincar com o George Richard, você quer brincar com o George? Não! O George tem um dinossauro igual ao seu Vamos lá ver O Richard tem a mesma idade do George O Richard quer ver o dinossauro do George Dinossauro! George, o Richard pode brincar com o seu dinossauro? Não! Richard, o George pode brincar com o seu dinossauro? Não! O George e o Richard não querem dividir seus dinossauros George, vai ser muito mais divertido se você dividir Viu? O George foi muito gentil Dinossauro! O George não gosta de dividir Richard, agora deixa o George segurar os dinossauros O Richard também não gosta de dividir Mas que choradeira é essa? O George e o Richard sempre choram quando começam a brincar juntos Eles são pequenos demais para saberem brincar direito Vocês são crescidas, ensinem a eles a brincarem juntos É claro! Podemos ajudar eles a fazer castelo de areia Boa ideia! Vamos para a caixa de areia O George e o Richard adoram a caixa de areia George, Richard, hoje nós vamos construir castelos de areia Primeiro enchemos os baldes com areia Depois viramos os baldes e damos um tapinha neles Agora levantamos os baldes E pronto! O Richard fez um castelo de areia E pronto! E o George fez um castelo de areia Viram só? Brincar junto é divertido Puxa, essa brincadeira não acabou muito bem Foi culpa do seu irmão Ele quebrou o castelo de areia do George O seu irmão quebrou o castelo de areia do meu irmão primeiro Vamos meninas Vocês duas deveriam estar ensinando o George e o Richard a brincarem juntos É mesmo! Já somos grandes! E o George e o Richard são muito pequenos para brincarem juntos direito Hum, eu tive uma ideia George, qual é o seu brinquedo favorito no parquinho? Gangorra! O George adora gangorra Gangorra! É difícil brincar sozinho na gangorra O Richard quer brincar na gangorra Gangorra! 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 Olha, o George e o Richard são brincando juntos Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce O George gosta do Richard O Richard gosta do George George e o Richard gostam de brincar juntos Sobe e desce Senhor espantalho A Peppa e o George hoje vão brincar na casa da vovó e do vovô Olá, vovô Pig Oi, vovô Olá, Peppa Olá, George Vovô, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um jardim de flores Ah Estas sementes vão virar flores lindas Eu ponho as sementes no chão Depois eu cubro as sementes com terra Opa, para onde elas foram? As sementes desapareceram Estranho Tenho certeza de que tinha posto sementes aqui Sim, vovô Nós vimos Mas não estão mais aqui? Ora Vou ter que usar outras Como eu dizia Eu ponho as sementes no chão Um passarinho está comendo as sementes de flores do vovô Oh, deixa as minhas sementes Ah, então foi aí que minhas sementes foram para... Dentro da barriguinha do passarinho Mais dois passarinhos estão comendo as sementes do vovô Oh, olha Ah, xô, xô Que barulheira é essa? Ah, vovô Os passarinhos estão comendo as minhas sementes Por isso nós estamos espantando eles Não adianta espantar Eles acabam voltando Olhem Precisamos de um espantalho O que é um espantalho? Um espantalho é um homem de palha que espanta os passarinhos Mas que ideia excelente, vovó Vou fazer um Vamos, crianças Tchauzinho, passarinhos Agora nós vamos fazer um espantário Este é o galpão de jardinagem do vovô Aqui tem muitas coisas para fazer um espantalho Primeiro precisamos de dois pauzinhos e um barbante Nós vamos achar A Peppa achou uns pauzinhos O George achou um barbante Ótimo Agora vou abarrar os pauzinhos para fazer o corpo A vovó achou a palha e uma bolsa velha Perfeito Vou pôr a palha na bolsa para fazer a cabeça Agora o espantalho precisa de uma roupa Esta é uma mala de roupas velhas O George achou um vestido George bobo O Sr. Espantalho não quer usar esse vestido A Peppa achou um casaco Muito bem, Peppa O George achou um chapéu Muito bem, George O Sr. Espantalho precisa de um rosto Isso mesmo Você e o George querem pintar um rosto? Sim, por favor O George pinta os olhos e o nariz A Peppa pinta a boca Fantástico O Sr. Espantalho está pronto Viva! Os passarinhos estão procurando as sementes de flores do vovô Olha, os passarinhos voltaram Não se preocupe, Peppa Porque o Sr. Espantalho vai espantar eles Deu certo O Sr. Espantalho espantou os passarinhos Viva! Ótimo Agora minhas sementes não serão mais comidas Olha só, vovô Agora os passarinhos estão tão tristes É Eles devem estar com fome Por essa razão eu trouxe isto Mas o que é isso, vovô? Um recipiente de comida Vovô, por favor Pode me dar umas sementes Vamos, passarinhos Hora do almoço Agora os passarinhos têm sementes para comer Viva! Os passarinhos estão felizes de novo A Peppa está contente porque as sementes do vovô não serão comidas Mas ela está ainda mais contente porque os passarinhos não vão passar fome Trabalhar e brincar É uma linda manhã de sol Ah, que belo dia para fazer nada O Papai Pig adora fazer nada Papai, o Sr. não vai trabalhar hoje? Não, Peppa Hoje é sábado O Papai Pig não trabalha os sábados Papai Pig vai se atrasar para o trabalho Mas é sábado, Mamãe Pig Não é? Não É quinta-feira O Papai trabalha as quintas-feiras Até mais tarde Tchau, tchau Coitadinho do Papai Tem que ir trabalhar Mamãe sortuda Pode brincar em casa o dia todo Eu não vou brincar Eu vou trabalhar no meu computador O George quer jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz George, podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz depois que eu terminar o meu trabalho A Suzy e sua mãe vêm pegar a Peppa para a escolinha Olá, Peppa Olá, Suzy Tenham um bom dia na escola Tchau, tchau, mamãe Trabalhe muito Dona Ovelha A senhora trabalha ou a senhora brinca? Eu vou trabalhar muito duro hoje Eu vou para a academia O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto Mamãe, isso não é trabalhar Isso é brincar A Peppa e a Suzy chegaram na escola Olá, pessoal Olá, Peppa Olá, Suzy Crianças, hoje nós vamos brincar de loja Quem quer ser o vendedor? Eu, eu, eu Peppa e Suzy podem ser as vendedoras E todos os outros podem ser os clientes A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy E você pode ficar nas prateleiras Tudo bem O Danny será o primeiro cliente Olá, vendedora Olá, Sr. Danny Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não, mas nós temos um telefone de brinquedo Quanto vou pagar por isso? Olha só, ele custa 100 moedas, por favor Muito obrigada Próximo, por favor Olá, vendedoras Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não, mas posso te dar uma casa de brinquedo Será que gostaria de uma sacola, senhor? Sim, por favor Tudo bem, mas isso vai custar uma moedinha Por favor Ah, eu não tenho dinheiro suficiente Você pode pagar a próxima vez que vier Puxa, esse é um trabalho duro É Olá, vendedoras Poderiam me dizer o que eu posso comprar Com mil milhões de moedas, por favor? Suzy, olha só Me diz o que temos por milhões de moedas Uma cenoura? Sim, por favor A Rebeca gosta de cenouras Hora de ir para cá O Papai Pinho vem buscar a peste para a Suzy Papai, você teve um dia de muito trabalho? Sim, eu estive trabalhando duro Nós também estivemos trabalhando duro Nós fomos vendedoras, papai Sabia disso? Blá, 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 blá E fim E imprimir Mamãe Pig terminou seu trabalho Tudo bem, George Agora nós podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz Nós merecemos Mamãe Levada Vem cá, está jogando a Senhora Galinha Feliz? Ah, isso porque o George e eu terminamos o nosso trabalho Não é isso, George? Todos nós terminamos nossos trabalhos Então vamos jogar Olá, arco-íris A Peppa e a sua família estão indo em um passeio nas montanhas Já estamos chegando? Ainda não, Peppa Eu conheço um jogo Cada um tem que achar um carro da sua cor favorita Minha cor favorita é verde A minha é laranja A minha é vermelha E você? Me diz, qual a sua cor favorita? Aju A cor favorita do George é azul Certo, vamos ver qual carro vai passar primeiro Tudo bem Ali está a Candy em seu carro verde Verde! Essa é a minha cor favorita Ganhei! Oi, Candy Miau Olá, Peppa Olá, Peppa E ali vem o Danny, no caminhão guincho do seu avô Laranja, eu ganhei Olá, Danny Olá, Peppa Lá vem outro carro É a Suzy Olá Olá, Peppa Aju Sim, George É um carro azul Você ganhou Ai, esse jogo é muito bobinho Não tem carro nenhum vermelho em nenhum lugar Tem um carro vermelho na estrada, Peppa Onde? Qual é a cor do nosso carro? Vermelho! Eu ganhei! Eu ganhei! A família acaba de chegar às montanhas Nós vamos ter uma vista fantástica lá no topo Aqui estamos nós, viva! Viva! Olhem só que linda vista ensolarada Puxa, começou a chover Papai, e onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista É a barraca de sorvete da Dona Coelha Olá, Dona Coelha Olá, Papai Pig Quatro sorvetes, por favor Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo, por favor Está bem Olha o que eu tenho Ai, que delícia! São as nossas cores favoritas É isso mesmo Verde pra mim Laranja pra mim Morango vermelho pra mim E o do George é... Aju! Mãe, mãe, que delícia! Olha, o sol está saindo E olha o que mais está saindo Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo Uh! E ele tem todas as nossas cores favoritas nele Sim, vermelho, laranja, verde e azul E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não! Encontram um tesouro Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem, o final do arco-íris parece estar lá no próximo morro Ah, vamos lá! Êêêê! Hoje é um dia de sol É um dia de chuva Arco-íris, arco-íris Vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde e azul Arco-íris, arco-íris Dia de sol e dia de chuva Aqui estamos! Ah, pra onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro Arco-íris levado Rápido, atrás dele! Arco-íris, arco-íris Dia de sol e dia de chuva Parou de chover E o arco-íris se foi Não se preocupe, George Talvez o arco-íris tenha deixado um tesouro para trás Tem alguma coisa aqui E aí, encontrou o arco-íris, papai? Sim, encontrei Uma grande poça de lama Viva! Esse sempre é o melhor tesouro do arco-íris A tosse de Pedro É dia de escola A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música A Polly tinha uma boneca Desculpe, Madame Gazela Ah, puxa, o Pedro está com tosse Não se preocupe Vou ligar para o Doutor Urso Marrom Doutor Urso Marrom falando Olá, doutor Aqui é Madame Gazela Uma criança está doente Fique calma Irei imediatamente E qual seria o problema? Eu estou com tosse Estou vendo É uma tosse seca Ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei Mas ela é bem assim, doutor Hum, e quando começou essa tosse? Quando a Madame Gazela começou a cantar Não é nada grave Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse Algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também Eu preciso de remédio? Só uma pequena colherada Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia Obrigada, doutor Urso Marrom Tchau Tchau Como eu pensei A tosse do Pedro é contagiosa O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro Abram a boca Tem gosto de tapete com sabor de iogurte Ah, tem gosto de flores Parabéns por tomarem o remédio tão bem O senhor já ficou doente, doutor Urso Marrom? Não, Peppa Eu nunca fico doente Eu como uma maçã por dia Tchau Tchau É hora de ir para casa E os pais das crianças estão aqui para pegá-las Mamãe, papai Eu estou com tosse O doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente E ele nos deu um remédio horrível Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa Todos os adultos estão com a tosse do Pedro Doutor Urso Marrom falando Aqui é Peppa Pig Todos os adultos estão doentes Não se preocupe, Peppa Eu estou a caminho Olá, pessoal Todos pegaram a tosse do Pedro? Muito bem Fiquem em fila E abram a boca Isso tem gosto de creme e meias Muito obrigado por cuidar de nós, doutor Urso Marrom Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim Nunca fico doente Nossa, o doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro Não se preocupem Adeus Adeus Coitado do doutor Urso Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele Ué, quem será? Olá Estamos aqui para cuidar do senhor Aqui tem umas frutas E aqui tem umas almofadas E aqui está o seu remédio Tem gosto de meias e creme com sabor de iogurte de geléia E uma canção para fazê-lo se sentir melhor A biblioteca É hora de dormir Boa noite, Peppa Boa noite, George Eu posso ouvir uma história, por favor? Tudo bem Eu vou ler para vocês o livro O Macaco Vermelho Poxa, mas nós ouvimos sempre esse O Macaco Vermelho toma banho, escova os dentes e vai para a cama Ah, sim, é isso que acontece Nós podemos escolher outras histórias O tigre azul, a aranha verde, o pinguim laranja Ah, qual é esse aqui? O maravilhoso mundo do concreto Eu estive procurando por isso Esse livro é seu, papai? É um livro que eu peguei emprestado na biblioteca O que é biblioteca? É onde você pega livros emprestados E quando você termina de ler, você os devolve Mas o papai se esqueceu de levar esse livro de volta Eu já fiquei com este livro por muito tempo Não se preocupe, você pode levá-lo amanhã Mas agora é hora de dormir Ah, não, só depois que o papai lê essa história Mas isso não é uma história, Peppa Por favor, leia, papai Tudo bem O maravilhoso mundo do concreto Concreto é um material de construção composto de areia, água e aditivos químicos Capítulo 1 Areia A Peppa, o George e a mamãe pegaram o sono Está de manhã Peppa e sua família vieram até a biblioteca Uau, que monte de livros Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas Próximo, por favor A dona coelha é bibliotecária Olá, mamãe Pig Está devolvendo esses livros? Sim, dona coelha Você está certa Por que o pipi do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo Ah, eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo Não se preocupe, papai Pig Vou verificar para você Poxa, papai Pig Você ficou com esse livro por 10 anos Papai levado Desculpe, dona coelha Está tudo certo Agora pode pegar emprestado outro livro Dona coelha Será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim A sessão infantil fica bem aqui Olha só Fadas Flores Vestidos bonitos Olá, Peppa Olá, Danny Olá Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol Olá, Peppa Olá, Suzy Eu tenho um livro sobre enfermeiras O George escolheu um livro sobre dinossauros Dinossauros Olha o que eu achei Novas aventuras no mundo do concreto Aqui está o livro do macaco vermelho O livro do macaco vermelho não Ele é muito chato Essa é uma história diferente Pode ser mais divertida Eu aposto que não é Era uma vez um macaco vermelho Ai, ele toma banho, escova os dentes e aí vai para a cama Não Ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua Ele fez um piquenique com um dinossauro e nadou no mar e escalou a montanha mais alta Esse foi um dia cheio E fim Uau, lê de novo Podemos pegar emprestado e ler em casa, Peppa Mas, puxa vida, mamãe Eu escolhi esse livro Ou esse aqui Pode levar três livros para casa se quiser, Peppa Legal Mas deve se lembrar de trazer de volta no tempo certo Sim, Dona Coelha E você também deve se lembrar de trazer o seu livro de volta, Papai Pig Eu vou fazer com que o papai se lembre Sim, Peppa Tenho certeza de que você vai Ho, ho A van de acampar A Peppa e o George estão muito animados Eles vão sair de férias Oh, onde está o papai? Ele está trazendo uma grande surpresa O que é isso? Uma van de acampar Pegamos emprestada para nossas férias Essa van de acampar tem tudo Nesse botão funciona a pia Uau E nesse botão funciona a TV O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza É melhor não apertar até que a gente saiba Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe Pig Então vamos lá Estamos em férias e nossa vão te acampar Hum, esse mapa é meio complicado Papai, nós não queremos ficar perdidos Não se preocupe, Peppa Sou perito na leitura de mapas Oh, isso é estranho Estamos perdidos? Ah, sim É o vovô cão com o Danny Olá, Peppa Olá, Danny Estamos perdidos Perdidos? O seu localizador está quebrado Localizador? Você está dirigindo uma van de acampar T3200 Que vem com o localizador padrão Bem-vindo ao carro do futuro Ah, então é para isso que serve esse botão Onde nós vamos hoje? A van de acampar está falando Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer Ah, olá Senhora van de acampar Olá Estamos saindo de férias Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta Obrigada por sua ajuda, vovô cão De nada Tenham ótimas férias Estamos de férias Nossa van de acampar Perigo, perigo O óleo está baixo O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas Será que o óleo acabou, papai? Não Esse aviso sempre dá um tempo de sobra O óleo acabou Ah, essa não Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo Muito bem, papai Pig Pronto, é só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui O motor sumiu É a Suzy, com a sua mamãe Olá, Suzy Olá, Peppa Nós perdemos o nosso motor Perderam o motor? Sim Ele desapareceu completamente Eu gostaria de ajudar Mas eu não sei nada sobre motores Eu provavelmente estou sendo boba Mas isso se parece com o motor Claro que sim Boa descoberta, Dona Ovelha A van de acampar Tem o motor atrás Pronto Deve ser o suficiente Obrigado, Dona Ovelha De nada Tenham ótimas férias Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro Você chegou ao seu destino Viva! Hora de dormir Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu Vamos dormir nessa cama E vocês dois vão dormir lá em cima Mas aqui não tem lá em cima Vejam isso A van de acampar Tem um teto que levanta A van de acampar Parece mesmo com a nossa casinha Nesse período de férias Essa será a nossa casinha Boa noite, meus lindinhos Boa noite O acampamento de férias A família da Peppa está de férias Na van de acampar Bom dia, meus amores Bom dia, papai Pig Eu adoro acampar Já que estamos no campo Eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza Boa ideia, mamãe Pig Vamos assistir a um programa de natureza Uma das maravilhas da natureza Pássaros Como é lindo Como é lindo Chô, chô, passarinho Nós não conseguimos ouvir a TV Ah, papai Pig Não adianta estar em um acampamento de férias E ficar só assistindo a televisão Isso nós fazemos em casa Ah, bem pensado, mamãe Pig Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar Tem árvore do mundo O que é árvore do mundo? Árvore do mundo é uma grande floresta cheia de árvores Puxa vida, parece bem chatinho Ou tem a cidade da batata O que é cidade da batata? É um passeio pelos campos de batata No final, nós podemos provar as batatas Parece interessante Ou tem a terra dos patos O que é a terra dos patos? É um rio largo, cheio de patos Terra dos patos Vamos para a terra dos patos A Peppa e o George adoram patos Como vamos chegar à terra dos patos? A vã de acampar pode nos guiar Olá, onde nós vamos hoje? Terra dos patos, por favor Siga a estrada à frente em linha reta Vamos à terra dos patos Na vã de acampar Bem-vindos à terra dos patos Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças Aproveitem os patos Onde estão os patos? Talvez estejam de férias Vamos arrumar nosso piquenique Os patos sempre aparecem Quando fazemos o piquenique A Peppa e o George adoram piqueniques Olhem, são os patos Pare, papai Precisamos de pão para os patos Está certo Olá, senhora pata Lá vem mais patos Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui E lá vem mais patos Vovô pata Vovô pato Aqui estão todos os tios e tias A última comida do nosso piquenique acabou Patos Digam muito obrigado para o papai Pig Não tem de que, amiguinhos Eu adoro a terra dos patos É hora de ir para casa Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa Pode seguir em frente dentro do rio Ah, você tem certeza? Sim, dirija para dentro do rio Não podemos dirigir dentro do rio Sim, ela está falando bobagem Por favor, aperte o botão azul A van de acampar está indo para dentro do rio Mas o carro de acampar se transformou em um barco Eu não estava esperando por isso Bem-vindos ao carro do futuro Olha, lá está o vovô cão E o Danny também Salve, salve, papai Pig Ah, salve, salve Pipe Nada de um bambuinho para a van de acampar Dirija para o próximo morro Vocês chegaram ao seu destino Estamos em casa Obrigada pelas ótimas férias Senhora van de acampar Ha, 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 não tem de que É muito bom sair de férias Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha Boa noite, meus lindinhos Boa noite Fred e Raposo A Peppa e seus amigos estão brincando na casa da Rebeca Vamos brincar de esconde-esconde Nós nos escondemos e a Peppa vai nos encontrar Tudo bem Um Dois Todos devem achar um esconderijo antes que Peppa conte até dez Quatro Danny e Candy vão se esconder nos galhos de uma pequena árvore Zoe, Pedro e Rebeca estão se escondendo atrás de uma cerca Suzy e Emily estão se escondendo atrás de um arbusto Nove Dez Prontos ou não, lá vou eu Eu sei onde vocês estão Oh Oh Peppa não consegue achar ninguém Mas isso é impossível Fred e Raposo veio brincar Olá, Fred Olá, Peppa O que você está fazendo? Nós estamos brincando de esconde-esconde Mas eu não consigo achar ninguém Quer que eu os encontre pra você? Você pode tentar Mas é impossível Presta atenção Achei você Olá, Fred Vocês estão aí Boo Oh O Fred achou todo mundo Como você fez isso? Eu sou bom em farejar E o que farejar tem a ver com isso? Eu consigo achar você farejando o seu cheiro Eu não tenho mau cheiro Eu tomei banho ontem à noite Eu sei Você tem um cheiro bom Oh Eu até poderia achar vocês com os meus olhos fechados Vá em frente Duvido você encontrar a Suzy de olhos fechados Fácil Se esconde, Suzy 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pronto Ou não Lá vou eu Fred está procurando a Suzy com os olhos fechados Ele está farejando por onde Suzy andou Em volta da árvore Atrás do pequeno arbusto E de volta ao morro Achei você Tudo graças ao meu nariz É um super nariz Sim É sim Fred, todas as coisas têm cheiro? Ah, sim Todas as coisas têm um cheiro diferente Eu tenho cheiro de quê? Deixa eu ver Você tem cheiro de flores e botas pra lama Eu tenho cheiro do quê? Você tem cheiro de grama molhada e de biscoitos E qual é o meu cheiro? Banana e geleia Qual é o meu cheiro? Leite e peixe empanado Fred, qual é o meu cheiro? Pedro, você tem cheiro de pasta de dente Ah Qual é o seu cheiro favorito? Ovos Qual foi a pior coisa que você já cheirou? Queijo azul Queijo azul Está quase na hora do jantar Como você sabe? Eu posso sentir o cheiro da sopa de cenoura Eu também sinto o cheiro de sopa de cenoura Eu também O jantar está pronto Venham pegar a sopa de cenoura Todos estão gostando da sopa de cenoura da Senhora Coelho A sopa está gostosa Quem será que está chegando? O Senhor Raposo veio levar Fred para casa Hum, sinto o cheiro do jantar Ah, Senhor Raposo Oi Olá, Senhora Coelho Olá, Papai Acabo de fazer o meu jantar numa toca de coelho Isso, bom rapaz E você consegue adivinhar do que é o pudim? Cheira muito bem Eu diria que é geleia de morango É isso mesmo Senhor Raposo adora cheirar as coisas Hum Todos adoram sentir o cheiro das coisas Assobiando É uma linda manhã de sol E o Papai Pig está lendo o seu jornal Papai, o que está fazendo? Lendo o jornal, Peppa O Senhor está fazendo um som engraçado Estou assobiando Oh Assobiar é divertido Deveria tentar Eu não sei como fazer É fácil É só colocar seus lábios juntos e soprar Tenta fazer uma pequena forma de O Bem assim, ó E depois assobi a melodia Eu tenho um tipo errado de boca Sua boca é boa Você só precisa praticar Mas é impossível Leva tempo para aprender a fazer coisas importantes Como andar de bicicleta ou tocar piano Eu levei anos para aprender a mexer minhas orelhas Uau Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar Ah, estou vendo Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei Eu nunca tentei A senhora tem que praticar muito Ah, sim A mamãe Pig consegue assobiar A senhora consegue assobiar porque é velha Obrigada, Peppa George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais George, estou aprendendo a assobiar Você faz a forma do oco à boca e depois sopra Não se preocupe, George É quase impossível conseguir É como mexer suas orelhas George consegue mexer as orelhas Assobiar é mais difícil Assobiar é mais difícil George consegue assobiar Ah O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar, mas todo mundo consegue Não faz mal Eu estou fazendo biscoitos Você quer lamber a colher? Não Obrigada, mamãe Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa Olá, senhora Pig Olá, senhora ovelha Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar Mas ainda não consegui Hum, parece difícil É impossível, Suzy Hum, você consegue assobiar? Não Ah, que bom Quer dizer, é triste que não consigo assobiar Mas é bom, porque eu não consigo também O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra Ah, sim? Alô? Peppa? Os biscoitos estão prontos Oh, biscoitos, que bom Estão quentes Deve soprar primeiro Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe Eu acho que vou até lá fora E vou ficar um tempinho sozinha Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai Nunca vou conseguir assobiar Jamais Você tem praticado? Sim, muito Mas eu não estou conseguindo Você precisa descansar um pouco, Peppa Aqui, toma um biscoito Está quente Tem que soprar Ah, o que foi isso? Veja, Peppa Isso está parecendo um assobio Que linda melodia A Peppa aprendeu a assobiar Eu sei assobiar A tartaruga da doutora Hamster É dia de escola Crianças, hoje a doutora Hamster veio falar com a gente Olá, pessoal Olá, doutora Hamster Doutora Hamster é veterinária Quem sabe o que um veterinário faz? Ajuda bichinhos doentes a melhorar Isso mesmo E eu trouxe alguns animais de estimação para mostrar Uh! Esse é o Binky, o periquito Olá, Binky! Eu posso tocar no Binky? Sim, com muito cuidado Ele é macio Essas são as suas penas Elas o ajudam a voar Voar é a forma de Binky fazer exercício Vocês sabem me dizer o que mais Binky precisa para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer Sim Ele precisa beber Isso mesmo Ele tem que respirar um pouco Muito bem Ele precisa dormir Excelente Desculpe, Madame Gazela Eu dormi demais Oh, Pedro Você gosta muito de dormir Sim, Madame Gazela Eu tenho um animal aqui que ama dormir É uma tartaruga É o Tiddles, a tartaruga Olá, Tiddles! O Tiddles dormiu durante todo o inverno Uh! Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele É onde ele se esconde caso fique com medo Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor Não tenha medo, Tiddles Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33 É tão velho quanto a minha mãe Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos Ele é tão velho quanto o meu avô Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas Ah, doutora Hamster Olha, eu acho que Tiddles está fugindo Ele não consegue ir longe Porque ele é muito devagar Eu tenho mais alguém para mostrar aqui Dinossauro! Ah, George! Puxa vida! Você sempre fala dinossauro Ah! É um dinossauro mesmo! Não é um dinossauro Essa é Lulu Um lagarto Olá, Lulu! Ela tem escamas como um dragão Ela pode soltar fogo? Não Mas ela tem uma língua muito comprida Uau! Doutora Hamster Ela dorme todo o inverno como o Tiddles? Não Ué? Onde está o Tiddles? Tiddles! Ah, puxa! Tiddles! A tartaruga fugiu! Não se preocupe, doutora Hamster Vamos achar o Tiddles Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos Posso sentir o cheiro do Tiddles Por aqui O frete tem o sentido do olfato muito bom Lá está o Tiddles Tiddles está em cima da árvore Ah, é melhor eu pedir ajuda Esse é o corpo de bombeiro da Dona Coelha Ah, incêndio, incêndio! Aqui é a do bombeiro Onde é o incêndio? Tiddles está em cima da árvore O quê? De novo? Emergência! Emergência! Tartaruga em cima da árvore! Eu não sei por que você gosta tanto de escalar árvores Você é uma tartaruga Afastem-se! Tiddles! Tiddles, vem! Viva! Obrigada, Dona Coelha Eu só fiz o meu trabalho E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação Onde estão Binky e Lulu? Ai, eu não sei Uhul! Aqui estão eles Sãos e salvos Sol, mar e neve É hora de dormir para Peppa e o George Atenção! Amanhã nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia Podemos fazer um castelo de areia Eu quero dar um mergulho Eu também A previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol Boa noite, Peppa Boa noite, George Está começando a nevar Está de manhã Iupi! Está sol Oh! Neve! Muita neve caiu durante a noite Neve, mamãe! Neve, papai! Neve, neve, neve! O quê? Nós ainda vamos ao litoral, papai Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem Oh, onde o papai foi? É um boneco de neve que anda Estou com frio É um boneco de neve que anda e fala Ah, na verdade é só o papai Pobre papai, vamos aquecê-lo Mamãe Pig e Peppa e George estão aquecendo o papai Pig e esfregando ele com toalhas Assim está melhor Agora nós podemos ir à praia, mamãe Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa Minha nossa! Como ela se conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve O removedor de neve empurra a neve para fora do caminho Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também Próxima parada, praia! O Sr. Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para a derreter a neve Olá, Sr. Touro! Olá, Dona Coelha! Isso nos levou a noite toda, mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia Isso é bom! Nós estamos indo para a praia, gostaria de vir junto? Não, obrigado, Dona Coelha! Temos mais cascalhos para colocar nas estradas! Tchau, Sr. Touro! Tchau! Tenham um ótimo dia na praia! Vamos passar o dia na praia e brincar Castelo de areia, muito sol e mar Vamos passar o dia na praia e brincar Solvete em onda, leia e mar Aqui estamos nós na praia! A praia está coberta de neve Esse mar parece frio Eu estava ansiosa para dar um mergulho Você ainda pode? O mar não está congelado Vamos lá, meninas! O que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo E eu acho que posso ter uma tosse Venha, mamãe Pig! O mar está ótimo! Tem certeza de que está ótimo? É claro! O mar está maravilhoso hoje! Então tudo bem! A mamãe Pig vai dar um mergulho Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio Sempre fica frio quando você acaba de entrar Se continuar se mexendo, vai aquecer Tá bom! Vou continuar me mexendo Mamãe Pig saiu do mar Nós vamos secar você A Peppa, o George e o Papai Pig Aquecem a mamãe esfregando ela com toalhas Ah, se está melhor Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não Quem quer um sorvete? Todos gostam de sorvete na praia Eu queria fazer um castelo de areia Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve Podemos fazer um castelo de neve Primeiro, enchemos os baldes com neve Viramos o balde de cabeça para baixo Damos uma batidinha nele E alakazam! Um castelo de neve! Um castelo de neve! Eu adoro praia Eu adoro a neve! Eu adoro muito a praia e a neve! O computador do Vovô Pig A Peppa e o George estão indo na casa do Vovô e da Vovó Pig Vovó Pig! Vovó Pig! O que é isso? Um relógio cú-cú? Sim, ele faz cú-cú, cú-cú Mas está quebrado O senhor pode consertar, por favor? Vamos levá-lo à minha oficina Essa é a oficina do Vovô Pig Onde o Vovô conserta as coisas Eu vou dar uma olhada dela Vovô! Agora o senhor realmente o quebrou Eu gostaria de saber se eu tenho um livro sobre relógios Ah, aqui está Como os relógios funcionam Vovô Pig consertou o relógio cú-cú Viva! Viva! Cú-cú, cú-cú Cú-cú, cú-cú Cú-cú, cú-cú 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 A mamãe Pig está vindo para pegar Peppa e George Mamãe, o Vovó Pig consertou o relógio cú-cú Isso é ótimo O que é isso? É o meu computador velho Não posso consertar isso Ele não está quebrado Eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo Ah, eu não estou certo Eu realmente preciso de um Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele Olha, Vovó A, B, C, D Usar os números Um, dois, três Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado Não se preocupe, não vai quebrá-lo Só não alimente ele com leite ou biscoito ou geleia A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz Quando você aperta esse botão, ela põe ovo Eu sou muito boa nisso Mas o George é o melhor Curtido Acho que devíamos ficar com o computador, Vovó Pig Tchau Tchau Vamos fazer alguns números e letras no computador, Vovó Pig? Sim, vamos fazer alguns números e letras A Peppa e sua família estão almoçando Eu dei o meu computador velho para o Vovó e para a Vovó Que ótimo O que será que estão fazendo com o computador? Alô, Peppa Pig falando Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador É o Vovó, ele quebrou o computador Qual é o problema com o computador, Vovó Pig? Ele está cheio de ovos Ovos? A senhora galinha feliz não vai mais colocar ovos Estou quebrado Desligue o computador Agora ligue de novo E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado Isso não parece bom Talvez possa ser consertado Iremos até aí, vamos pegá-lo Estamos aqui para levar o computador quebrado de volta Oh, Vovó Pig o levou para a sua oficina Ah, isso deve consertar Estou consertado Viva! O meu avô é o melhor em consertar as coisas Ele é o máximo Foi muito difícil de consertar? Nem um pouco Eu descobri que eu tenho esse livro Como os computadores funcionam Agora você não quer que a gente leve o computador embora? Não, eu preciso dele para um importante trabalho Usando as letras e os números dele? Não, para bater a pontuação da Vovó Pig no jogo da galinha feliz Eu coloquei quatro mil e vinte ovos Uau! É por isso que eu vou ter que trabalhar para recuperar o atraso Oh, hospital! É hora de brincar na escola A Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo Ai, isso doeu Você está bem, Peppa? Eu machuquei meu joelho Ui! Madame Gazela, a Peppa levou um tombo Você só ralou seu joelho, Peppa Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa Em seguida, ela coloca um curativo nele Está se sentindo melhor? Sim, obrigada Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje Ele se atrasou de novo Não, Suzy, o Pedro está no hospital Uuuu! E hoje vamos visitá-lo Esse é o hospital Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony Lembrem-se, crianças Fiquem perto de mim Não quero que se percam Sim, obrigada Com licença, Sr. Touro Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas Direita, esquerda, longo do corredor Suba as escadas, terceira, sua esquerda Ou simplesmente pegue o elevador Ala das crianças Pedro deve estar dormindo Pessoas doentes dormem por muito tempo Olá, pessoal! Olá, Pedro! Por que não está dormindo? Você não parece doente? Eu quebrei a minha perna E eles colocaram esse gesso aqui Estão vendo? Uuuu! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor Eu ralei o meu joelho E eu tenho um corativo também Uuuu! Vocês querem desenhar no gesso Que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor Todas as crianças estão desenhando No gesso do Pedro Estou desenhando uma bola de futebol Eu desenhei algumas flores E eu e o Sr. Batata Um papagaio E eu desenhei uma poça de lama Uau! Obrigado, pessoal! Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem Vou desenhar uma pequena flor Obrigada, Pedro Pedro, como é estar no hospital? É ótimo! Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas Estou com um pouco de coceira Ainda que sua perna esteja coçando muito Não podemos tirar o gesso Até que sua perna esteja melhor Não é a minha perna que está coçando É a minha orelha Está melhor? Sim, obrigado! Hora do almoço! O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor Você recebe a comida na cama? Sim! Isso parece bom O Dr. Urso Marrom veio ver como Pedro está passando Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho Bem aqui, olha Hum... Eu diria que está muito melhor A hora da visita acabou Tchau, Pedro! Tchau, pessoal! Fique logo bom, Pedro! Sim, Madame Gazela! É mais um dia de escola Peppa e seus amigos estão tentando no party Madame Gazela Curativo se soltou Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa Seu joelho está muito melhor Ah, sim! Olá, pessoal! Pedro está de volta Ah, olá, como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes É uma super perna! Você pode correr com ela? Olhem isso! Pedro gosta de correr e se divertir Todo mundo gosta de correr e se divertir A primavera está na primavera O vovô Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate Todos estão prontos? Não, vovô! O Fred ainda não chegou Olá, pessoal! Olá, Fred! Ah, olá, senhor raposo O senhor vai ficar? Bem que eu queria Eu amava caçar ovos quando era um raposinho Te vejo mais tarde Agora estamos todos prontos para a caça aos ovos? Sim, vovô Pig! Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim Vocês têm que encontrá-los Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer Nós prometemos ser cuidadosos, vovô Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho! Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos Eu escondi muito bem Aqui está um ovo A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta Eu achei outro! A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas Viva! Um ovo para mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro Vô, nós encontramos os ovos de chocolate Foi muito divertido! Mas também foi muito fácil Mas não foi fácil para os pequenos George, Richard e Edmund não encontraram nenhum ovo Eu queria saber onde os outros ovos estão Chocolate! Ah, Edmund, eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha Todos encontraram ovos de chocolate O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro! Olá, crianças! Vovô, vovô! Nós achamos todos os ovos de chocolate Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo Estão na nossa barriga E em volta da boca Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não! Nós que somos grandes encontramos facilmente Mas os pequenos precisaram de ajuda O George, o Richard e o Edmund não gostam de ser pequenininhos Não se preocupem Logo, não serão os menores do jardim Ah, sim! Os pequenos bebês É tão emocionante! Vovô, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Virginima, Vanessa, Sarah e Neville São as galinhas Sim, e elas têm ovos também Nós podemos comê-los? Não, Fred Esses ovos estão prestes a eclodir Chegamos na hora Os bebês estão eclodindo Ah, peixinhos! Agora que os filhotes nasceram Estamos mesmo na primavera Amigos, vamos fingir serpintinhos? Piu, 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 piu Eu sou um pintinho Piu, piu, piu Pego a comida com meu bico, bico, bico Sou amarelinho Minha cama é de palha Puro pra cima e pra baixo E canto Piu, piu, piu Piu, 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 piu Piu, 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 piu 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 Piu, piu, piu